Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo aqui novidades sobre essa treta, essa briga aí entre Gabigol e Tite, tá? Segundo informações aí saiu novidades e saiu aí uma resposta do Tite falando aí sobre o Gabigol. Então fique ligados até o final do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes e aí quem não tá sabendo dessa briga, dessa discussão, saber o que de fato aconteceu, tá? Mas antes disso, nação, fortalece o vídeo com o like, tá? O like de vocês é extremamente importante, tá bom? Ajuda muito mesmo aqui no desempenho do vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações aí do Flamengo. Beleza então, nação? Vamos direto pro que interessa, começar do início, porque sim, houve uma briga, uma discussão entre Gabigol e Tite no último jogo do Flamengo, tá? O Gabigol iria entrar na partida e tinha saído um pênalti ali para o Flamengo. E o Gabigol queria apressar a sua entrada em campo, a sua entrada na partida pra poder cobrar o pênalti. O Tite deu uma bronca nele, disse que ele não iria entrar pra cobrar o pênalti, que ele iria entrar depois, pouco tempo depois. Então, o Tite ainda deu um puxão de orelha dizendo que ele tinha que respeitar seus colegas, respeitar o Flamengo e tudo mais. E o Gabigol não gostou nada disso, tá? E, segundo informações, o Tite deu uma entrevista aí e falou que, enquanto ele estiver no Flamengo, enquanto ele for treinador do Flamengo, o Gabigol não irá ser titular da equipe, tá? Porque o Gabigol ali não se encaixa no seu esquema tático. E que o Gabigol ainda entra durante os jogos, porque a torcida faz uma espécie de pressão pra que o Gabigol sempre atue. Mas se não fosse isso daí, ele nem sequer entraria nos jogos do Flamengo sob o comando do Tite, porque não se encaixa nas táticas do treinador, beleza? Então, o Tite teria aí falado que o Gabigol só entra por causa da torcida. Se não, nem sequer entraria nos jogos e poderia até deixar já o Flamengo, beleza?